Este é o Projeto Mukashi no anime, seguindo a lista da Gazeta de Petrópolis, onde temos aqui listadas 22 películas, das quais serão as edições de Vitor de Maio em 1897, vemos a 17ª película, película de número 17, de nome Saída de Devotos de uma igreja, analisando o histórico de películas antigas nos arquivos e e-mails de origem brasileira, também não foram encontrados dados sobre esta, tendo bases diretas e análises por referências e falta de dados, é mencionado um filme francês que possui exatamente este nome quando traduzido para o português. O curta-metragem dos irmãos Limier, Sortie d'un glisset de 1896, propõe exatamente essa cena, descrito aqui como o título do filme de Vitor de Maio, isto é, o título em português, reproduz a cena em questão da qual é o mesmo que o francês. Temos apenas a mudança de línguas por conta do país, mas vemos na película dos irmãos Limier, cuja tradução seria Saída de uma igreja, ou Saída de um pessoal da igreja, ou devotos de uma igreja saindo. Então colocaremos o vídeo aí para vocês terem uma noção. Existem outras películas dos irmãos Limier, que podem ter referências ou aproximação com a de Vitor de Maio, porém esta que citamos é a que mais se aproxima em relação a todas elas. Estas seguem as mesmas características, estilo branco e preto, com duração de 30 segundos a 1 minuto ou até 2 minutos, no estilo padrão, sem narrativas ou roteiros. O que de fato intriga a produção aqui do Mokashi no anime, é o fato, é a veracidade de não haver nenhum fotograma ou trechos das exibições de Vitor de Maio. Existem apenas textos e especulações, mas quando comparamos aos filmes dos irmãos Limier, George Smellis, William Kennedy, Thomas Edison e outros, podemos encontrar diversos curtas ainda disponíveis para visualização. Os filmes de Vitor de Maio. Pois bem, esta película saída de devotos de uma igreja, por Vitor de Maio e sortida um inglizê, são parecidas, sendo a dos irmãos Limier do ano anterior a de Vitor de Maio. Então, por conta das datas, podemos propor um pensamento, uma indagação de que esta película pode ter vindo aqui para o Brasil, juntamente com dispositivos similares, cópias do cinematógrafo, e assim, exibida aqui no caso, como por Vitor de Maio. É interessante o nome da película dos irmãos Limier, Sortie de L'Anglise, aonde podemos ver uma película com este nome e outra com um nome um pouco diferente no começo, Limes Sortie de L'Anglise, que na verdade seria a mesma película proposta aqui pelo Guzmão Limier. Porém, aqui a única diferença com a adição do nome Nimes no início do título. Como podemos ver no catálogo Limier, essa película teria sido exibida originalmente em 31 de outubro de 1896, saindo da igreja o seu título traduzido para o português, seguindo a vista da numeração de 148, onde as pessoas saem da igreja pelas duas grandes portas da igreja e aos poucos se dissipam na praça. Pontuado aqui esses parâmetros das diferenças do começo do título da película dos irmãos Limier, vemos novamente as semelhanças. com isso novamente propomos aqui mais uma possível película que se assemelha as obras aqui propostas apontadas pelo Vitor de Maio, ou Vitório de Maio, no ano de 1897. Seguindo, claro, como já foi citado aqui diversas vezes, seguindo as análises características, todas as propostas feitas em relação à credibilidade dessas exibições e suas, de fato, nacionalidades, histórias pontuadas também por Thalita Ferraz, Alex Vianni e Adhemar Gonzaga, das quais essas películas podem ser, de fato, ter a possibilidade de ser estrangeiras e esses títulos foram alterados para o português ali com leves modificações para assim chamar atenção e tomar ao público petropolitano. Bom, este foi o vídeo de hoje e até logo. Tchau. Tchau.